Por volta das 23 horas aproximadamente, aqui no município de Dom Aquino, a polícia militar atendeu uma ocorrência de tentativa de estupro, que consta no boletim de ocorrência, né, contra uma menor de 15 anos. E foi detido o jovem que saiu ao lado, ETS, de 39 anos, que também mora aqui em Dom Aquino. A senhora nos solicitou comparecer até a residência dela. Ela tinha informação para passar para a gente. Chegando lá na residência, ela nos informou que a sua filha, de 15 anos, tinha sido vítima de uma tentativa de estupro. Conversando com a moça, com o adolescente, ela nos passou que estava saindo do seu serviço, e para casa passou um veículo, quando ela olhou, era o rapaz, né, primo dela, inclusive. Ofereceu a carona para levar ela até a residência, e pronto, ela aceitou, entrou no carro, e ao invés dele ir sentido a sua residência, ele tomou um outro rumo, que foi a MT 344, sentido a cidade de Campo Verde. Quando ele passou a ponte do Parnaíba, aproximadamente uns 5 quilômetros da cidade, segundo ela, ele entrou numa estrada, sentido algumas fazendas, local escuro, apagou toda a iluminação do veículo, e dentro do veículo, ele segurou ela, agarrou o braço esquerdo dela e ofereceu. Ele queria fazer, praticar o ato carnal, a conjunção carnal, né, queria manter relação sexual com ela. e ofereceu, chegou a oferecer para ela dinheiro, uma quantia de 100 reais, ela recusou, ofereceu 50, 100 reais, ela recusou, e ela falou para ele que ela não ia praticar isso com ele, que ela não tinha essa intenção. Não contente, ele ofereceu para ela que desse a liberdade para que ele pudesse tocá-la com suas mãos. Ela também não aceitou. E insistia com ele para que viesse embora, que ele deixasse ela realmente na casa dela, na residência dela, local que ela estava indo até então. E, nesse momento, ele aceitou e parou com o que ele pretendia fazer. E, aí, ele veio com ela e deixou na porta da sua casa e disse para ela que não era para contar para ninguém. Essa foi a versão da adolescente de 15 anos. Aí, conversa com a mãe da vítima, no caso, ela... que, até então, a mocinha não queria falar para ninguém. Ela estava muito amedrontada, chorando, tremendo muito. Mas, aí, a gente insistiu para que ela falasse quem era a pessoa. Aí, ela deu o nome para nós. Eu chamei a mãe. A mãe falou, não, conheço, é meu primo. E nos levou até a residência dele. Mora na outra extremidade da cidade. Chegamos na residência do suspeito. Ele realmente estava no local. E o veículo, inclusive, que ela tinha falado para a gente, a cor do veículo. E, aí, conversamos com ele. Ele, até então, tentou um pouco, meio que, negar, né? E, aí, eu passei toda a situação para ele. Ele falou, não, realmente, eu já sei do que se trata. E, aí, nós conduzimos ele. Colocamos ele na nossa viatura. E trouxemos até a delegacia. Confeccionamos um boletim de ocorrência. E entregamos os cuidados aí do judiciário. Bom, nesse caso aí, a situação dele é agravante, irmão. Porque ia levar a menina para casa, pegou outro destino. Como se estivesse sequestrando a garota, né? E, depois, o assédio sexual. É, aí, a situação, ela parte de um princípio, né? Onde estava tudo tranquilo. E vai agravando. À medida que vai passando, vai agravando. Não levou para casa dela. Tomou um outro rumo. Mato. Lugar ermo, escuro. E as propostas, né? Então, tem todos os indícios de que, realmente, ele queria praticar o ato com ela. Porém, ele não praticou porque ela não permitiu. Mas ele tentou, inclusive, até oferecendo dinheiro, né? Então, houve uma gradação na sua ação. Na ação dele. Ele foi gradando essa ação por protocolos até que ele tentasse, de fato, conseguir a conjunção carnal. Porém, ela sempre negando, sempre negando. E não houve êxito no intento dele. A detenção do rapaz deu que horas que foi, mais ou menos. Isso aí, até a gente conversar com ela, tentar acalmá-la, né? Ela estava muito tremula, muito nervosa. Então, foi lá por volta de meia-noite, meia-noite e quinze, mais ou menos. Já desse dia, né? Dia 11 de abril. Muito obrigado, terceiro sargento. Sérvio, soldado do PM Carlos. E o ITS, 39 anos, morador em Dom Aquino. E, segundo consta, é primo, segundo a menina, que é primo primeiro da mãe da menor. Fica agora à disposição do delegado para as providências que o caso requer. E, segundo a menina,